Boa tarde, boas-vindas a vocês mais uma vez. A gente está aqui hoje para anunciar a renovação do Darley. Nós conseguimos chegar a um acordo durante o dia de ontem e no final de semana nós tivemos também uma conversa com o Darley e com seus agentes. Nós conseguimos o Darley entender bem a ideia do projeto e nós também não poderíamos ser diferente por tudo que foi demonstrado ao longo do ano. A nossa satisfação não só com o desempenho dentro de campo, mas também com a postura do atleta durante os treinamentos, o profissionalismo demonstrado para todos nós durante este período. nós renovamos o contrato do Darley que fica conosco até o final de 2021, são dois anos. Então é um momento de felicidade para a gente poder contar mais uma vez com o Darley e desejar que ele possa ter nessa sequência de caminhada aqui o mesmo sucesso, a mesma competência e o mesmo comprometimento demonstrado até este momento. Eu queria fazer só duas perguntas para fazer uma matéria para o nosso jornal. O Botafogo e o Darley é uma relação que deu bastante certo? É uma relação que deu bastante certo, eu conversei muito com o Darley porque a respeito da vinda dele ao Botafogo e o atleta que se dispôs já no primeiro momento quis vir, assumir esse novo compromisso. Eu, particularmente, nas informações buscadas a respeito do dia a dia do Darley, ele que chegou a trabalhar, ele já trabalhou com goleiro de seleção brasileira, preparador de goleiro de seleção brasileira, informações de Minas, informações das pessoas que trabalharam com ele em outro grupo. Então a gente tinha certeza do profissional que a gente estava trazendo, do comprometimento que esse atleta teria. E veio, trabalhou, buscou, esperou oportunidade e com muita honestidade no dia a dia, tanto com o Rodrigo Viana e também agora com o Thiago Cardoso, esperou oportunidade dele e quando ela apareceu, ele cumpriu muito bem a função. Os números estão aí, o desempenho estão aí, eu acredito que seja motivo de felicidade também para a torcida do Botafogo. Agora não vou entrar em pontos de valores, mas o que foi bom para todo mundo? Quando se chega nesse acordo, como diz o outro ditado, o que é acordado não é caro, né? Darley entendeu a nossa situação, nós moderamos para ele o que a gente pensava, a gente historicamente Botafogo não tem um título histórico de contratos um pouco mais longos, finalizando o que a gente acredita que Darley tem condições de finalizar isso com a gente, que é um atleta que pode ficar conosco dois anos aqui e obviamente mais para frente. Nós estamos muito satisfeitos, ficou uma situação que o Botafogo ficou muito bom. Bom, a palavra é bom, eu estou pensando aqui, mas a palavra é isso mesmo, a gente está muito satisfeitos com tudo que foi feito, da forma como foi construído e principalmente com a disposição do Darley em continuar conosco nesse projeto. Bom, só um questionamento meu, Léo, contratos longos normalmente é uma negociação que é um pouco mais difícil, é uma negociação um pouco mais complexa, até pelo atleta também, porque envolve muito período. Existem algumas cláusulas liberatórias para este de ouro, para tudo de CNA, alguma coisa nesse sentido, ou o Botafogo está amparado dentro desse contrato com qualquer negociação, o Botafogo tem os seus geridos, tanto federativos quanto econômico garantido. No caso do Darley não tem essa cláusula, a gente deixa claro que o objetivo dele é que ele cresça conosco. Então, o Botafogo, eu acredito que o Botafogo tende a crescer, isso já vem acontecendo de 2017 para cá, no passado também, o Darley entendeu essa situação, essa é uma condição que os atletas que a gente tem livre a gente já está evitando, a gente só não consegue estipular essa cláusula, essa proibição daqueles atletas que vêm por empréstimo. Mas a gente conta com o Darley aqui para que a gente consiga em conjunto, leva o Botafogo para voos maiores, para patamares maiores. Beleza, vamos lá para o Darley? Dá, vamos. A gente pode sacar a mesa para ele, vou passar para lá no caso. Obrigado. Mesa. Obrigado. Mais um minuto. Mais um minuto. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Thiago. Satisfeita aí, como tudo, e o seu profissionalismo responde. Listo. Pode? Pode. americano paths, pode. Busquem. oh fio de costas para sei reais, olha só Julianре. Mess الطoum é assim né. � Narrador de costas é assim. Ainda bem que é jogador, né? Pô, essa é a sua, pode tirar a tiqueta, pô. Essa é a sua, né? 82 de 21, ninguém vai usar ela, não. Idarley, camisa 89, não camisão. Por que 89? Boa tarde, boa tarde a todos. 89 é pelo ano que eu nasci, né? 1989. Tinha algumas possibilidades ali, mas já tinha também, né? Outros goleiros. Então eu optei por escolher a 89 mesmo. É um ano do meu nascimento e eu acho que deu sorte, né? Pude jogar com 89 e fiquei muito feliz por isso. Idarley, nesse mesmo período de hoje, pra 2021. Você mantém 89? Agora você pode até reivindicar a camisa 1, né? Como que vai ser essa situação da numerologia? O que eu consegui? Cara, eu nem pensei nisso ainda. Mas eu acho bacana o 89, né? Um número, como eu falei, né? De nascimento. Eu joguei com ela. Não sei, a gente vai conversar, vai analisar. Eu acho que isso é o menos possível, né? O mínimo de problema possível. Enquanto a número é super tranquilo. O Daniel, você é um dos principais estados do Botafogo também da competição. Certamente, você checou, os seus empresários ouviram propostas de outras equipes. O que te mais pesou pra você continuar no Botafogo e assinar esse contrato com mais de duas temporadas? Quero deixar claro a minha felicidade, né, cara? De estar renovando o contrato com o Botafogo. Agradecer a diretoria, o Léo, né? Todos ali envolvidos, né? Os meus preparadores de goleiro também que me ajudaram muito. Fazer um bom campeonato, fazer um bom ano. Meus amigos, meus familiares, enfim. Tenho que agradecer a todos por tudo isso. E, cara, como eu vinha falando sempre. Eu deixava as coisas assim, na mão de Deus. E pros meus empresários, eles ouviram. E eles conversaram com a diretoria, conversaram com o Léo. E eu fiquei sabendo mais a situação na reta final mesmo. Como você falou, teve alguma sondagem. Deixei pro meu empresário cuidar dessa situação. Mas deixei bem claro que a minha preferência era ficar no Botafogo. Então, o que facilitou muitas coisas, né? E, como eu falei, fico muito feliz de ter renovado aqui. Espero, né, juntamente com a diretoria, com os torcedores, com os meus amigos, né, jogadores. Que a gente possa, né, cada vez mais, tá disponhando um ótimo papel e conseguir coisas grandes aqui dentro do Botafogo. Agora, Darley, você é o quinto goleiro nesse brasileiro que tem pelo menos, que faz defesa difícil, né? Você tem pelo menos uma defesa difícil por jogo. Isso segundo as estatísticas. Dificilmente a bola balança a rede por uma falha sua. Mas se isso acontece, você tem maturidade pra aceitar e pra corrigir. O seu jeito tranquilão. Você acha que esse é a oferta? É o grande segredo do Darley ou de ser titular absoluto na cabeça do Botafogo? Cara, eu acho que o tempo vai te trazer maturidade, né? E passei por várias coisas, cresci numa base forte também em Minas Gerais, que é o Atlético Mineiro. Pude morar fora por quatro anos, passei em alguns clubes. Então, isso vai te trazendo uma certa experiência, né? A gente sabe que a gente tá sujeito a tudo quando entra dentro de campo. Mas a gente tem que saber que tem que estar sempre dando a volta pra cima, independente do que aconteça. E sempre que eu entro dentro de campo é pra tentar dar o meu melhor. Mesmo, às vezes, não acontecendo do jeito que a gente imagina. E quando não acontece, você tem que ter cegue frio, tem que ter cabeça boa. Então, eu acho que os anos, né, ajudaram muito pra isso. E espero, né, que eu possa continuar também desempenhando um bom papel e poder sempre, né, ajudar o Botafogo e colocar, como o próprio Leandro falou, num patamar mais alto. Bom, Darlene, quando você chegou até com muita personalidade, né? É o Darlene, não, não é Darlene, não. É Darlene, em função do outro jogador, é da mesma posição. Ali, já mostrando, eu sou o Darlene, vim aqui. Você começou por baixo, você foi buscando seu espaço nos treinamentos. O Botafogo deu oportunidade com o Rodrigo Viana e você entrou num momento mais difícil do Botafogo no Paulistão. E até muitos falavam que era o tal do rabo de foguete, ele entrou na hora crucial. Conseguiu ajudar o clube e atuou nessa CNB como seu destaque. Essa trajetória do Botafogo também fez pra que você crescesse profissionalmente, né? E o que você projeta pro futuro, além desse contrato com o Botafogo, em termos maiores? Com certeza, né? Ajudou bastante. Eu falo que foi um ano também de muito aprendizado, né? Não só pra mim, mas creio que pra todos do Botafogo, né? Não foi um ano fácil, mas que a gente tava sempre em busca da perfeição. Infelizmente as coisas não aconteceram do jeito que a gente pretendia, que a gente queria, mas a gente tava sempre em busca, né? Do melhor. E creio que aquele começo ali foi muito bom pra mim, né? É um começo onde eu entrei numa competição, que a equipe tava ali embaixo. Sempre respeitando os meus amigos, os meus companheiros, como eu falei sempre. Mas ali foi muito bom. A gente conseguiu, né? Sair ali daquela situação e pude começar o Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que foi um ano, assim, muito bom, um ano de aprendizado mesmo. Espero, cara, desses anos aí que tem pela frente, como eu falei antes, tá desenvolvendo o meu papel da melhor forma possível, né? Pensando em cada conversão, em cada jogo, pra assim, né? Colocar o Botafogo num lugar que merece. Um clube grande, né? De uma cidade grande, uma cidade muito pouca, como Ribeirão Preto. Então, cara, esse é o nosso pensamento. Tá tentando desempenhar o melhor e tá ajudando, né? A colocar num patamar mais alto. Darley, você, de todos os jogadores aqui que estão aqui na Série T, entre os torcedores, você, eu posso dizer que é uma das únicas unanimidades. Como é que você se sente sendo, assim, bastante respeitado pelo torcedor contra o Flamengo? Cara, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo, a eles, né? Pela força, pelo incentivo, pelo carinho demonstrado, né? Não tenho nem palavras, né, cara? Eu acho que o reconhecimento pra um jogador de futebol não tem preço que pague. A gente trabalha ali em busca disso, de um reconhecimento, né? E quando você consegue ajudar o seu grupo, quando você consegue ajudar o seu clube, isso te traz uma satisfação enorme. Então, cara, eu só tenho que agradecer eles mesmo, o apoio, né? As mensagens mesmo que mandavam pra mim, ficava até surpreso com muita coisa. Não imaginava, assim. E é isso, cara. Fica aqui um agradecimento também, né? A todos, aos torcedores, que, pelo apoio, né? Pelo carinho que tiveram comigo e espera, né? Retribuir tudo dentro de campo. O que que você tem a dizer sobre a estrutura do Botafogo dentro desse seu crescimento? A função do Kiko. O Kiko também sempre fez grandes goleiras no Botafogo. Todas as goleiras que passaram pelo profissional Kiko Oliveira também desempenharam essas funções muito bem dentro do clube e também fora do clube depois, muito seguiram aí a sua trajetória. O que você fala dessa estrutura que o Botafogo te ofereceu e do profissional Kiko Oliveira? Cara, o que eles falaram, o que tinha, o que eles ofereceram, eles cumpriram, né? Claro que estou tentando, né, crescer ainda mais, né? A diretoria está fazendo um esforço enorme pra dar uma estrutura ainda melhor pros jogadores, mas, cara, te falar que eu encontrei muitas coisas boas aqui dentro do Botafogo e tenho certeza que cada vez vai estar melhorando e pode ter certeza, né, que as coisas vão acontecer aqui dentro. Enquanto ao Kiko, cara, só tem que agradecer, né, o cara que está ali comigo no dia-a-dia, não só ele, como o Danilo, o Josibó que chegou também. E, cara, o Kiko está aí há anos no Botafogo, né, como você mesmo falou. Passaram vários goleiros pelo Kiko e ele sempre ali, né, com a boa vontade e mostrando o trabalho bem feito, né? Então, isso pro goleiro é fundamental. Espero, né, que a gente possa conseguir coisas grandes, né, juntos. E só tenho que agradecer também, cara, pelo trabalho que foi feito, pelo trabalho que está sendo feito, né, porque ainda não acabou e vamos, né, com fé em Deus, tudo vai dar certo. Rapidinho, a última, né, na parte, eu tinha perguntado o que eu fiz pro Léo. Darnei e Botafogo, uma relação que deu muito certo? Cara, eu acho que sim. Como eu falei, o fato de estar renovando o contrato, eu acho que mostra, né, que foi uma coisa assim que deu muito certo. E fico muito feliz e grato, como eu falei, por isso, né, cara. É uma cidade que me recebeu super bem, um clube que me recebeu, assim, de forma fantástica. A torcida nem se fala, né, o apoio que eu tive. Então, é dar seguimento, né, corresponder toda essa confiança mostrada pela diretoria, pelos torcedores, dentro de campo, né, cara. Espero, né, que a gente possa fazer grandes coisas por esse clube. Vou deixar da minha parte, Darnei. Você lá no Tombense, três temporadas, três temporadas boas, fazendo bons campeonatos, de repente surge o Botafogo na sua vida. Foi o maior desafio, foi um desafio pra você sair do lugar que você já estava com a sua carreira consolidada, que você era, por unanimidade lá no Tombense, encarar esse desafio do Botafogo. Foi o maior desafio da sua carreira? Cara, foi um grande desafio, né. Até mesmo, foi pro Tombense, a gente conseguiu subir o time de uma cidade, assim, bem pequena, né, cara. E lá também contava muito com o carinho, assim, das pessoas. O Léo até brinca, né, que pra sair de lá foi um pouquinho difícil, porque eu tinha um contrato ainda, tinha um presidente lá que eu sou muito grato a ele também por ter me emprestado, porque é um cara fantástico, que gosta muito de mim, assim como eu gosto dele. Foi um grande desafio, cara, porque eu sabia das dificuldades que eu queria encontrar, sabia que teria que buscar novamente o meu espaço, mas isso nunca foi um empecilho pra mim. sempre trabalhei bastante e as coisas sempre aconteceram da melhor forma, né. Eu acho que o trabalho, né, não só aqui no Botafogo, mas em outros lugares também foi bem feito. Então, eu sabia que se eu trabalhasse bastante, tivesse os pés no chão, respeitasse todo mundo, as coisas iriam acontecer assim como vem acontecendo. Então, como eu falei, espero retribuir toda a confiança em campo e que a gente possa juntos conseguir grandes coisas.